O que é que a pessoa tem que ter pra ali conquistar? Tem que ter lábia. Isso é bonito. Pessoa bonita? É bonito. Demais. Aí tu aí combinando com ela foi? Foi. Mãe e filha. Tu pode nem fazer nada na festa que a mãe tá olhando? Rapaz, não é isso. Pode não, pô. Isso que é prata de verdade? É prata daqui. Só o grosso, pode dar uma olhada. É importante. E é muita inveja? É, muita inveja. Tem nada não, mas a inveja é grande. E essa coreografia aqui, muito doida? Qual o nome de vocês? Chef, é só. Desiree. Uh, ela é francesa. Desiree. O que o Pinegra tá fazendo? Quantos anos hoje? Cento e... Não, sabe nada não. Tá fazendo o que por aqui hoje? Aproveitando. Dançando muito forró. Isso não é forró? É forró. Me dê na sua, tá errado. Vivo forró! É chamar na bota e acabou. Como é que chama na bota, vai? Chama na bota. Bora, bora, bora. Ei! Pisou no pé do outro, foi o cabarelo. Não é que eu tava lembrando do letreiro que eu vi hoje de manhã. Tá animada, né, Ana? Sim! Adoro o Magnífico, viu? Após, escuta a música pra gente. Dessa vez é pra valer. Vai! Chega o seu cabelo. Não venci o não, inimigo. Me deixa aqui sozinho. E uma boa noite pra você que tu tá vendo. E você também. Boa noite. E boa dormida. Boa dormida. Tô na procura do amor. E é? É. O que que o amor tem que ter pra você? Fiel. O que mais? Fiel finalista. É, né, não? É. Tô mentindo? Não, jamais. Ó, porque ele vem e cuide. Porque se ele não vem, não cuidar, vem um lobo. Olá. Como é seu nome? Amada Silva. Prima da Maísa. Sim, sim, sim. Sim, imagina. Ela tomou muitos energéticos. Ela está falando assim. Canta um pouquinho do Magnifico pra gente. É. Puxa, puxa uma que eu conto. Miúza. Não. Puxa a música que é que eu não vou ler não. Como é? Sim. Miúza, como é? Como é? Miúza, me abusa. É isso tudo, hein? Não, é uma letra muito perigosa, miúza. É. Vamos pra outra. Para levantar a mão dá pro céu o meu lado de trás. Parabéns, você passou no teste. Você ganhou um parabéns, somente. E aí, menino, como é teu nome? Ailton. Tu é fã de Magnifico? Que sol. Canta uma música pra gente. Meu tesão é você, meu tesão é você, amor. E aí, como é que vocês estão hoje por aqui? Ficou sem palavras. Vieram fazer o que aqui? Eu escutei o show. E foi o show de quem? Magnifico. Acabei bem entendendo. Ela sabe quem vai cantar. Tu gosta de Magnifico desde quando? Eu cheguei aqui, era umas 5 e meia. Não, menina. Tu gosta desde quando? De Magnifico. Sim, desde o início. A tarde do início, né? Não, será que eu tô... Mentira sua, isso aqui, ó. É Pitu. É lembrar o Parque do Povo, São João. Bebeu-se muito de São João? Tem história pra contar. Bebo cifre, somente. Mais de dois, viu? Vamos lá, novamente. De novo. A gente tá gostando muito. Uma universidade da cidade, tem que aproveitar. Quem falou que é a universidade da cidade? Todo mundo. Após quantos anos tá fazendo Campina Grande? Sei... Tudo bem? Acho que é... Não lembro. Não sabe nada, não. Agora, vai ter que cantar a música Miúza, vai. Eu não sei, não. Mas tu tá tão desanimado. Pode tomar uma cachaça aqui? Pode. Bebe bem ao vivo, pode não. Tem placa proibir, não. Tava aqui que ignora ser gratuito. Eu vou até me embora com o André. A página arrancada que eu tirei da minha história A culpa é toda sua Nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado Você virou apenas um papel que eu avancei e atirei na rua A página arrancada que eu tirei da minha história A culpa é toda sua Nosso amor tá morto E eu não vou ressuscitar amores do passado Sentimento superado